Boa tarde, hoje é 16 de junho de 2023, eu já havia limpado essa área aqui um tempo atrás, bastante tempo para falar a verdade, mas estou limpando aqui. E aí eu plantei um pé de coco, esse aqui eu comprei a muda com o cabelo, o Adalmo, mais conhecido como cabelo. Compramos essa jaca também, aí antes de comprar a jaca, eu tinha plantado esse abacate que eu ganhei, e aquele abacate ali que está no pneu, esse aqui. Aqui também tinha dois pés de manga, e a manga estava mais ou menos por ali e outra por ali, só que não vingou, mas o mato não estava assim da outra vez não, estava bem limpinho aqui. E aí, aqui tem um chá que eu não me recordo o nome, é muito cheiroso esse chá aqui ó, uma vizinha do prédio me deu faz um tempo, está aqui graças a Deus, conforme eu vou cavando eu vou encontrando um lixo, está vendo? esse aqui é a Arapunópolis, eu tinha mais ali, só que morreu, morreu não né, quando desbarrancou essa parte aqui ó, aí levou um monte de planta que eu tinha né, quando desbarrancou aqui. É, o que mais que eu ia falar aqui, aí estão limpando né, de novo, aí hoje já demos entrada aqui para baixo do pé de goiaba, para dar uma limpada também, e eu quero uma ideia de limpar todo esse mato aqui ó, deixar só as árvores livres sabe, deixar essa área aqui bem limpinha, para aí se matar mais tranquilo. O problema é que assim, quando eu limpar, um exemplo, eu limpei aqui, aí cresce lá, porque eu vou na enxada né, minha maquininha de fotograma roubaram, e a outra é mais de mil reais né, se for para eu comprar agora, eu vou comprar aquela, a gasolina. Então, enquanto eu não consigo comprar uma, eu vou na enxada, cansa pra caramba, mas é o que tem para hoje. Ali ó, na frente, ali ó, o pé de abacate, que foi o primeiro que eu plantei aqui, está gigante ó, está crescendo. É isso aí, até o próximo vídeo.